O que você diz para você todos os dias quando você acorda, é o que você diz para você todos os dias quando você vai dormir. É a sua conversa durante o dia, quando você vai para a mesa, adiantar, quando você está dentro do ônibus, do metrô, no táxi, entendeu? Muitas vezes quando você está só. E aí você vai encontrar as pessoas às vezes também com medo de estarem sós. Então, nessa perspectiva que nós trabalhamos, é exatamente a conquista maior que nós temos a fazer, é a autoconquista. É a conquista da paz interior. Cientificamente, tem sido estudado o que se abre, o Alexandre de Malmes, que não está mais vivo, mas ele tem uma obra gigantesca, extraordinária, onde ele conseguiu identificar os padrões emocionais em termos de vibração, de frequência, que é exatamente isso no que nós vamos trabalhar com a física quântica. E aí E aí E aí E aí E aí